Só em saber o que a gente tem, quando a gente acordar, onde ir, ganhar o nosso fundo de cada dia, é muito bom. Iranildo estava desempregado até entrar na lista dos 90 trabalhadores contratados por uma construtora. E a previsão de chegar daqui a uns seis meses a quase 400. Entre março e maio, a construção civil no Brasil desacelerou, mas já voltou a contratar. No final das contas, entre demissões e contratações, nos primeiros sete meses do ano, o setor conseguiu criar mais de 8 mil postos de trabalho, mesmo comprometido pelas restrições. Pela análise da Fundação Getúlio Vargas, esse ritmo deve melhorar ainda mais. Olhando a sondagem de setembro, por exemplo, a gente vê o maior número de empresas assinalando o que vai contratar nos próximos meses do que aquelas que assinalam o que vão demitir. Salvador, por exemplo, teve crescimento de 16% na venda de imóveis nos últimos meses. No litoral norte da Bahia, o aumento passou dos 50%. A redução das taxas de juros de financiamento bancário, que estão as mais baixas dos últimos 15 a 20 anos. O crédito imobiliário, ele cresceu 63%. E isso fez com que o mercado imobiliário também tivesse um movimento bastante significativo e representativo. Índices que tiraram o Wilson do desemprego depois de mais de um ano. Através do que eu ganho aqui, é que eu levo meu alimento para dentro de casa. Com certeza dá mais tranquilo hoje. Obrigado. Obrigado. E aí 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 E aí